Atualizou Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima Vem com a xeneca, toma, toma Ah, meu filho Vem com a xeneca, toma, toma Vai, toma, toma O Neuzinho, fotografia Vamo junto, meu Neuzinho E a minha irmãzinha E pra Xeneca, toma, 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 toma E pra Xeneca, toma, toma Alô, chão de teclas Vamo, uma espetacola Comigo aí, ó Menina safadinha, menina de idade Ela mente com o pai dela, pai gosta com a mão lá Ela gosta da sua vela chiquinha, como de nada Cheio de praga, que conta com a tua fumaça É toda a minha fumaça, é todo dia e toda Eu puxo a penição, é só eu não puxo a penição Eu puxo a penição, é só eu não puxo a Não tem como, mas novinha Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como Atualizou! Menina safadinha, menina de idade Ela mente com o pai dela, gosta com a mão lá Gosta da favela chique na comunidade Feito cheio de praga, que conta com a E a fumaça, é todo dia e toda hora E a fumaça, é todo dia e toda hora Puxa a penição, é só eu não puxo a penição Puxa a penição, é só eu não puxo a Não tem como, mas novinha Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como A novinha, Diz anos malo que não tem como Tem que respeitar o swing Alô Renan, alô Aço, o Brasil Santo, o CH Tem que respeitar Ganhar, atualizou Eu fico aqui imaginando tudo que a gente for fazer Tu sentando, rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, é quase mesmo, DDD Vem pra cá novinha Bota a mãozinha na parede E a gente, ó Ei, bota a mãozinha na parede Vai com maldade Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Mas comandar, alô Aço! Bota a parede Bota a mãozinha na parede Eu fico aqui imaginando tudo que a gente for fazer Tu sentando, rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, é quase mesmo, DDD E vem pra cá novinha Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Basta com maldade Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Basta com maldade Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Basta com maldade Toma, toma, saco E bate com maldade Tudozinho Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Eu chamei a novinha pra assistir a Netflix Se é tudo no sigilo, se é tudo no escondido Ela pede por baixo, eu vou empurrando por cima Ela pede por baixo, ei, vai! Eu chamei a novinha pra assistir a Netflix Se é tudo no sigilo, se é tudo no sigilo, se é tudo no sigilo Eu vou empurrando por cima Ela pede por baixo, eu vou empurrando por cima Me chamou pra sua casa pra assistir a Netflix Ela já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir a Netflix Ela já tava sem roupa e nem começou o filme Eu chamei a novinha pra assistir a Netflix Se é tudo no sigilo, se é tudo no escondido Eu vou empurrando por cima Ela pede por baixo, eu vou empurrando por cima Eu chamei a novinha pra assistir a Netflix Se é tudo no sigilo, se é tudo no sigilo Eu vou empurrando por cima Ela pede por baixo, eu vou empurrando por cima Me chamou pra sua casa pra assistir a Netflix Ela já tava sem roupa e nem começou o filme Só quem sabe conta aí, ó Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não suporta ver você partir Me juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui Tudo vai viver Não vai sem ter você Não suporta ver você partir O que vai ser de mim sem ter você E de joelhos fico a teus pés Mas não vai, amor, te peço Eu te colo, não me deixe só Eu vivendo na solidão Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer Faz as malas Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouço o que eu digo Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vai, amor, te peço o que vai ser de mim sem ter você Não vai, amor, te peço o que vai ser de mim Me juro, pois não saberei viver E de joelhos fico a teus pés Se eu te perder vou morrer Se eu te perder vou morrer Se eu te perder vou morrer Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouço o que eu digo Desfaz as malas Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouço o que eu digo Desfaz as malas Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não, fica comigo Ouço o que eu digo Sou você E Deus deu a forma pra ti Deu a minha te encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Vá, vá, um alguém Que pudesse querer Que pudesse me amar E perder Literalmente eu vou pirar E você um dia E literalmente eu vou pirar E você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Me deixar Me deixar Lá na pressão galeguim E a turma do piseiro E a turma do piseiro E Deus deu a forma pra ti E eu ia te encontrar E eu ia te encontrar Da mesma forma A luz do meu rosto Eu não consigo ver ainda Se tivesse mais perto Pudessem Pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar E literalmente eu vou pirar E você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Pudessem Pedi paparaparou Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu, o nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Beat Love A banda do seu coração Sei que tá difícil, mas eu vou falar É um caso proibido, mas pra mim não dá Já deu, o nosso caso de amor já deu Esse sentimento está me matando Querer não é poder, então tô te deixando Já deu, você nunca vai me assumir Eu tô indo embora, o coração que chora É o fim da nossa história Amante tem sentimento Amante tem sentimento Amante tem coração Amante também chora Amante também quer uma relação Amante também sofre de amor Amante também quer namorar Amante tem sentimento Amante também quer se casar Amante também quer se casar Beat Love A banda do seu coração Beat Hop, a banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil, tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo, é só saudade É o álcool que ilude o meu coração E esconde um momento, sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Beat Love, a banda do seu coração Estou aqui me fazendo de difícil, tentando enganar meu coração E o conteúdo desse copo, é só saudade É o álcool que ilude o meu coração É o álcool que ilude o meu coração E esconde um momento, sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo sem você aqui Tô sofrendo sem você aqui Vacilei e te perdi Vacilei e te perdi Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Eu tô aqui tomando uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo pra te esquecer A cachaça bateu e o pensamento é só você A saudade bateu e o pensamento é só você Legenda Adriana Zanotto